Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez agradecer a vossa presença aqui e os vossos contributos foram de facto muito enriquecedores. Reforçar também já uma sugestão do Presidente deste Grupo de Trabalho, de se nos puderem fazer chegar os contributos prescritos, agradecemos. De facto, se há audições que nos abrem a mente e que nos fazem pensar fora da caixa, esta foi uma dessas audições. Sai daqui de coração cheio e há aqui uma série de reflexões muito interessantes, como o modelo de cocriação sugerido pelo Sr. Engenheiro Carlos Oliveira, a relação mútua de valor, a questão, o alerta feito pelo Sr. Presidente da Câmara de Fundão em relação às assimetrias territoriais, os termos de avaliação e, por último, aqui a intervenção do Sr. Professor Emílio Ferreira dos Santos Gomes, que alertou para esta questão do emprego e da qualificação do emprego, que é uma questão que já há anos que temos vindo a debater e a tentar resolver e já nos dá aqui algumas pistas para desenvolvermos um caminho que também, como referi na minha intervenção inicial, já o pacote legislativo de propostas do Governo já apontam para esse caminho. A questão do investimento, que não pode ser apenas investimento público, terá que ser uma grande componente de investimento privado e já se fala nos dois terços para conseguirmos alcançar a meta dos 3% do PIB em 2030 e 1,8% do PIB agora em 2020. E penso que, de facto, foi muito bom. Muito obrigada pela vossa presença e fico por aqui. Obrigada. Obrigada. Obrigada.